Diz aí galera, hoje trazendo pra vocês uma novidade, um amplificador da Apotec, esse é um amplificador que veio junto com o lote de aparelhos vintage, tá? É um aparelho que tá se tornando já um vintage porque ele é de 2004, vamos aproveitar e testar os canais aqui né, a caixa Master 100 da esquerda, abaixando, agora Master 100 da direita, lá na descrição vai ter um link pra você comprar pelo site e também nosso contato caso vocês queiram comprar diretamente conosco, bacana? Eu vou mostrar a parte traseira dele pra vocês verem, tá? Como que é as ligações lá, porque as entradas dele é P10, tá? Mas é, dá pra trabalhar junto com os vintage que tem RCA normalmente, bacana? Galera, então ó, como eu tava dizendo, como são entradas e saídas com os conectores P10, você vai ter que usar um cabo igual esse aqui, tá? No caso ali, o amplificador vai P10 e se for aparelhos vintage, RCA, bacana? Se for aparelhos mais profissionais aí, você vai usar esse amplificador, aí é P10, P10, bacana? Mas esses cabos aqui, é, são simples, você já acha aí, confeccionados nas eletrônicas Aqui galera, ó, tem entrada e saída né? Aqui ó, saídas para as caixas né? Você pode ligar até quatro caixas de oito ohms, tá vendo ali ó? Impedância mínima de oito ohms para cada jaque, tá? Então para cada jaque, se você for usar os quatro, então tem que ser tudo de oito Se você for usar só dois jaques aqui, pode entrar uma de quatro e uma de quatro aqui, né? Beleza? Então, obedecendo a impedância aqui galera, tá? Quatro caixas de oito ohms, como diz aqui, ou duas caixas de quatro Para sempre manter de quatro ohms para cima Galera, ó, e uma coisa que eu esqueci de mostrar para vocês É, essas coisas a gente tem que mostrar né? Faz parte da originalidade dos aparelhos né? Ó, ele tem um selo de garantia da época que foi fabricado ó Ainda tá lacrado ó Difícil né galera, você achar um homificador aí de 20 anos Ainda selado né? Então mostra a qualidade do equipamento Bacana? Galera, esse é o homificador de 160 watts RMS, tá? Ele dá 80 watts RMS por canal É uma potência bacana aí, tá? É, dá para você colocar com aparelhos fortes vintage né? Para tocar junto aí, você que quer aumentar as suas caixas Coloca um aparelho desse aqui, vai ficar um show E ó, custo dele, metade de um aparelho 20, tá? Metade de um aparelho 20, já é da mesma potência, beleza? Ó, ele é padrão 19, tá? Padrão rack 19, 48 centímetros Show de bola? Galera, vamos ficando por aqui Espero que tenha gostado desse Apotec modelo AK600 Muito novinho mesmo Para quem quer aumentar seu som aí É um aparelho custo-benefício muito bom Bacana? E zerado, zerado mesmo Forte abraço galera Fiquem com Deus E até os próximos vídeos aí Bacana? Vamos continuar um pouquinho do Apotec AK600 Vou dar uma gás aqui nele agora Show galera! Fiquem com Deus Fiquem com Deus Oh, can't you see? You belong to me But my bullets are in You understand you say Every move you made Every word you say Every game you And when I teach still I'll be watching you And since you're gone I'll be my sweetest slave Treat the night I can always see the face Look around but it seems Like a deadly place Fist of gold and an art for your face Keep me crying baby Baby I'll be me If you're going to cry I can't do that I can't do that I can't do that I can't do that But my heart I can't do that I can't do that I can't do that